Vamos falar desse livro ótimo que eu já li faz meses e não fiz um vídeo sobre? Sim! Temos aqui nesse canal um livro de uma autora nigeriana, um kenderian. Então, o que acontece com esse livro aqui? Esse livro é o livro da Teg, tá? A Teg não está pagando nós. Então, o Teg paga nós, porque a gente é muito legal, né? E olha só que... Mano, está ao contrário. Olha isso aqui. Que doideira. Olha, olha... Entendeu? Que que... Olha, tem de tudo aqui num card muito louco que eles fazem, que é muito legal. Então, eu acho que a Teg devia patrocinar a gente, porque não tive condições de continuar com a minha assinatura lá. Porque dinheiro nos falta, às vezes. Mas... Cá estamos com um dos enviados da Teg que eu li. E, sinceramente, a história, ela fala sobre a cultura poligâmica e tal, que é bem interessante. Porém, fala muito de, tipo, a mulher queria ficar grávida, não sei o quê, aí o cara estava arrumando outra e tal. Isso não é spoiler, porque falam logo no começo. Até aqui atrás, aqui, já fala na parada aqui. Então, eu esqueci o nome e acontece. E não é o tipo de livro que, tipo, se eu visse numa livraria, eu não ia me interessar por ler, de verdade mesmo. Tipo, não é um assunto que me cative, sabe? Porque eu falei assim, nossa, ai, a mulher quer ficar grávida. Ai, aí tem outra mulher no meio e tal. Sinceramente, pela hora que chegou o livro, eu li todo o card, li a sinopse e tal. E eu enrolei um pouquinho pra começar o livro, porque eu fiquei meio assim... Será mesmo que vai ser interessante? Só que, caramba, que livro ótimo! Sério, é muito bom! Bom, é extremamente bom mesmo. É um negócio que você se envolve na história de tal maneira que é muito louco. Bom, é um tipo de livro que eu gosto muito, que uma hora você acha que o cara é filha da puta, e depois você acha que a mulher é filha da puta, e depois você acha que uma outra pessoa nada a ver é filha da puta. E aí, tem uma hora que você acha que todo mundo é filha da puta, e aí... Ai, é muito doido! E aí, tipo assim, você meio que entende o lado de um, e mais meio que entende o lado de outro, e meio que todo mundo vacila, só que ao mesmo tempo todo mundo tem motivo, e é uma parada muito louca. E assim, eu não vou meter muito a história, nem nada assim, porque esse tipo de livro, qualquer coisinha que você fala, já é meio que spoiler, né? Então, eu só indico que vale muito a pena ler. A história é muito boa, e trata de uma cultura muito diferente da que a gente vive, então é muito interessante mesmo. E, sério, leia, leia esse livro que é muito bom, muito bom mesmo. Se você leu e não gostou, também comenta aqui por que você não gostou, né? Mas eu achei muito bom mesmo. Eu vou deixar, como sempre, o link pra compra na Amazon aqui embaixo, então se você for comprar na Amazon, compra através do meu link, porque eles me pagam, né? Então, é isso, ajuda a gente. E é isso aí, gente, é muito bom, sério, leiam mesmo o livro, é realmente bom.